Então galera, pra quem não me conhece, eu sou o Cléudibá, né? Eu sou o Cléudibá, eu tô aqui com o meu amigo Wesley Moraes que fez esse convite junto com o nosso produtor, Gustavo Rossi que fez um convite assim que eu fiquei surpreso porque eu nunca tinha cantado uma música evangélica assim, gravado, participado do clipe e colocado a minha voz numa música assim então eu fiquei super emocionado, fiquei super satisfeito pelo convite eu tenho certeza que essa música vai tocar no coração de muita gente e que o que eu tenho pra te falar é que Deus continua sempre te abençoando que nós estamos juntos e misturados Obrigado, obrigado mesmo É isso aí galera, valeu Obrigado 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 Obrigado.